Oi meus amores, estou eu aqui de volta, nunca mais eu fiz vídeo para o nosso canal E hoje eu vou mostrar aqui minha árvore de Natal Eu nem ia montar, mas assim, a gente teve tantas coisas ruins esse ano Foi um ano muito pesado e eu pensei melhor Embora seja 23 de 12, eu vou montar assim mesmo Porque graças a Deus a gente tem muito motivo para comemorar E eu não vou deixar de montar minha árvore Então eu vou mostrar aqui a vocês só a finalização Colocar aqui alguns efeitos, porque eu não vou botar muita coisa Vou deixar ela bem levezinha, não vou botar tantas coisas, né? Então bora simbora Colocar algumas bolinhas, porque dá aquela animação melhor, né gente? Esse ano a gente não pode estar em companhia de muitas pessoas, né? Não pode ficar com aglomeração, então A gente vai fazer as nossas coisinhas do nosso jeito aqui Para ter um Natal em paz, tranquilo e um Natal abençoado, né? É isso que a gente pede, paz, tranquilidade E esse ano que se reinicia, né? Também venha com paz para nós, porque chega de tanta coisa ruim, né gente? Então, Deus abençoe o nosso próximo ano Eu creio que vai ser melhor, né? Vamos acreditar que vai ser melhor Gente, quando tiver finalizado aqui, eu volto com vocês para mostrar O resultado dessa linda árvore, tá? Então, até daqui a pouco, gente Vou continuar aqui montando Deixa eu desenrolar aqui Isso aí é como... Aí agora eu vou colocar... Pisca, pisca Vamos dar aquele acabamento final, gente Para ficar... Aquele jeito Vamos dar aquele acabamento final, gente 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 ele vai ser ligado ali, ele não pode dar mais outra volta aqui, porque senão não vai pegar. Vou deixar ele aqui no cantinho, ele vai ser ligado ali atrás do sofá. Agora, isso aqui é só para dar continuidade, vou dar mais um pouco aqui. Vou enrolar aqui também, até quando eu guardei ficou bem enroladinho aqui dentro. Essa eu volto. Vou ter que voltar para cá mesmo, para ajudar a tomada ali no canto. Pronto. Deixa eu colocar um... Vou colocar uma bolinha aqui. Já caiu, vai não, eu vou colocar essa bolinha. E agora, vamos ligar. Eu até poderia colocar essas coisinhas aqui, gente, mas eu não gosto muito. Então, eu vou colocar no pé da árvore. Que dá aquela arrumaçãozinha no pé. Pronto. Tem outra aqui, eu vou colocar também, porque daí fica mais... O pézinho dela fica mais arrumadinho. Agora, vamos ligar, né? Vou botar ele. Vamos ver, então, como foi que ficou. Olha. Acho que o teto tá meio... Pronto. Opa. Eita, gente. Agora, vou dar uma mexidinha aqui nesses botõezinhos, né? Tá ótimo assim. Só mexendo mais que esse. O que vocês acharam da minha árvore? Pronto. Aqui no chãozinho é o acabamento, né? Que eu coloquei... Aquele negocinho ali no chão. E é isso, gente. Feliz Natal. Um próspero ano novo. Que Deus abençoe, né? Nossas vidas cada dia mais. E um beijo, um abraço pra todo mundo aqui do meu canal. Tchau. Tchau.